...como voado para um bate-papo com a associação. Eu fui recebido mais ali na frente, na sede da associação, no dia de sábado à tarde, assim como hoje, uma tarde assim, solarada. E eles falavam, Augusto, desse sonho que eles tinham, dessa necessidade que eles tinham de trazer água até esse povoado. Nós intermediamos como secretário de governo, uma conversa com a associação, com o presidente, com o diretor do SAAI, Arnaldo Arruda, e dali eu acho que foi uma semente que germinou, que teve ajuda forte, ajuda expressiva, e o requerimento do vereador Ramos, a ajuda do vereador Luiz Carlos, porque eu acho que todo o benefício que venha para a sociedade, que venha dentro do governo, para a comunidade, ele tem que ser uma comunhão e esforço. Claro que liderado pelo prefeito Fábio Gentil, que é um homem que tem a sensibilidade, que tem a determinação para fazer com que essas coisas aconteçam. E hoje aqui, no dia do aniversário de Caxias, eu vim até aqui a nossa terra, porque a gente roda, a gente viaja, a gente está viajando muito por todo o estado, mas o melhor lugar que tem é a nossa casa. É aqui que a gente se sente atendido, e é aqui que a gente se sente bem, perto das pessoas que a gente gosta, perto dos nossos amigos. E eu fico do...